Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de terça-feira, condições regulares e irregulares para surf. Como vocês podem ver, tamanho das ondas quebrando com média de meio metro, intervalo de ondulação em 8 segundos, temperatura d'água em 16 graus. Tempo nublado e o vento sopra nesta manhã aqui de leste e sudeste, fraco nesse horário, deverá ganhar um pouco mais de força no decorrer do dia. Maiores informações acompanhando ao vivo, basta abrir a sua janela de frente para o mar, ondasdosul.com.br. Obrigado.